Oh yeah! Hohohohoho Games 3, 2, 1 Deixa eu voltar e pegar a vida porque já não começamos bem Certo, Demon Man ali, correndo Subir aqui, ver se a gente consegue encontrar algum desavisado e fazer o nosso spam básico ali Pegar uma vida e vamos tentar chegar nesse Soldier aqui que ele vai tentar fazer Uh, meu Deus do céu! Que ele vai tentar fazer Spawn Camp no meu time Pegar essa vida Explodir as nossas Stick Bombs Vamos sair daqui porque tem Sniper lá naquele canto e um Pyro chegando em mim Fire! Fire! Ai meu Deus do céu! Obrigado Spy, mas acho que eu vou morrer de qualquer jeito por causa do fogo Nossa Senhora, eu não morri Meu Deus do céu Eu gosto de colocar núcleos quando eu vou gravar ao vivo porque acho que é um mapa bem dinâmico dá pra todo mundo jogar com aquilo que que gosta mais e acontece um punhado de coisa estranha quando eu tô jogando tipo, vamos ver se esse Soldier... é tipo isso é enfim Bom, vamos lá tipo isso mesmo é e vamos tentar capturar o ponto que ninguém tá tentando vamos ver se a gente consegue fazer isso tem um povo mirando em mim Ok um Soldier tentando me pegar lá de longe vamos deixar não Ok, o Spy é do meu time certo agora tem um... Ai meu Deus do céu! Eu não vi ele chegando não! Eu podia ter explodido minhas Stick Bombs vamos lá vamos nessa vamos lá tentar fazer essa captura Soldier aqui vamos botar uns Sticks nessas áreas aqui Soldier lá na base fazendo Spaw Camp opa, tem um Pyro chegando aqui haha, morreu e vamos pegar esse ponto vamos pegar esse ponto o Demon Man ali tentando se aproximar tinha que ser o Heitor capturado tomara que ele esteja gravando isso pro canal dele eu acho que vai ser bacana se ele fizer isso mudar a posição do meu spray aqui jogar umas Sticks na direção do ponto lá hehe vai pegar ponto não, Heitor sentiu muito pronto, acho que isso é suficiente vamos recuperar uma vida aqui e tentar avançar na base deles porque se o Heitor tá de Sniper provavelmente ele vai ficar aqui na base não, ele tava lá no ponto tentando capturar coitado certo parece que tem gente brigando ali em cima vamos pegar umas granadas só pra evitar eles mas ele fez isso beleza conseguimos um kill ali cagado com os pães esse pai tava passando aqui cadê a criatura? ai meu Deus do céu poxa vida Heitor, nem vi você lá longe e vamos nessa mas tá boa a situação pro meu time acho que a gente vai acabar ganhando essa hum vamos ver pra onde eu venho aqui vamos jogar umas Sticks lá no ponto vamos jogar umas Sticks lá no ponto Nucleus é um mapa que acontece bastante spawn camp mas eu não gosto de fazer spawn camp ali um Spy disfarçado como eu não cadê o Heitor Sely que tava aqui embaixo o Pyro ele não morreu pronto agora morreu e acho que tem um Spy escondido isso é um Spy ou ou não ai meu Deus do céu tá vendo? fico preocupado em perseguir Spike eu nem sei se é Spy de verdade e dá nisso vamos lá ver se a gente consegue impedir essa captura pronto beleza não pegou o ponto não certo vamos dar a volta por aqui pra pegar o flanco deles nos proteger ok acertei uh quase acertei ali que desperdicei vamos bater ele com a garrafa mesmo que acho que é mais certo não, 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 não não, 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 não não foi uma boa ideia não foi uma ideia nem um pouco boa pelo menos o Pyro morreu e eles pegaram o ponto sacola vamos lá vamos lá só porque a gente ia ganhar vamos ver se a gente consegue pegar o Heitor ai meu Deus ai meu Deus de repente três pessoas em cima de mim assim não dá também né pessoal assim não dá vamos lá então vamos lá e o Infernal ali reclamando do fast respawn não tira o fast respawn não vamos afastar esse Pyro aqui olha o Heitor ali não não oh o louco meu nem era pra matar o Pyro mas tudo bem o Heitor falando ah Benjamin safado é isso mesmo tô de olho em vocês isso vai ficar refletindo minhas coisas não ai meu Deus eu sabia que o Heitor é só o Heitor que tá me matando parece deixa eu ver ele tem vinte pontos acho que quinze desses vinte devem ser de ficar me matando vai Spy, mata ele isso isso beleza vamos subir nesse ponto aqui agora vamos lá a gente precisa retomar isso aqui Demoman na minha cara ah hahaha ai meu Deus do céu só falta a gente perder começamos tão bem acho que a gente tava bem porque o outro time tava zoando não estavam jogando a sério vai passar um Scout aqui ai meu Deus do céu uuuuuh críticos ai meu Deus hahaha esses vinte foi uma garrafada crítica valeu foi da hora vamos nessa vamos avançar isso aqui Scout explodindo na minha frente trinta segundos pô time vamo lá time vamo ganhar isso aqui Demomanite passando aqui v Ixi eles tem a mini Sentry pra pra que read aqui minisentry meu foi destruida mas acho que a gente vai perder não usar o pen tier 10 segundos vai me matar. Pô, Pacum, como é que você me mata assim, Pacum? Bom, vamos lá, vamos lá que tem mais chance. Vou tentar ganhar aquela área superior primeiro. A gente tá com dois jogadores a menos, mas já já equilibra. Coisa boa do meu serve é que ele tem equilíbrio automático. SPAM! Logo o Soldier matou, antes de eu conseguir matar ele. Poxa vida! Mas vou pegar a vida, a vida é minha, Soldier, desculpa. Aqui tinha um Engineer de Ponzo, vou botar umas Sticks aqui em cima. Vamos ver se alguém passa por aqui. Ok, passou o Demoman. Ok, beleza. Tiraram as minhas Sticks dali, vamos botar mais. Vamos ver se alguém vai vir por aqui. Vou botar mais uma lá em cima. Eles tão capturando o ponto, mas acho que se eu controlar essa área de cima, eu vou conseguir... Opa, tem um Engineer e tem um Demoman aqui, meu? Como assim? Como assim, meu? Tem três pessoas aqui em cima de mim? Não, meu Deus do céu. É, não deu muito certo o meu plano. Mas tudo bem, tudo bem. A gente continua, vamos improvisando aqui. A gente dá um jeito. Tem um Soldier lá em cima. Vou recarregar antes de subir atrás dele. Ô, Engineer! Meu Deus do céu, eu não acredito que se eu morrer por esse Engineer. Não, meu Deus do céu, eu morri por o Engineer. Bom, mas o Infernal vingou a minha morte ali, então tá beleza. O Engineer tá até dando risada de mim. Poxa vida, o Engineer. Preciso dar risada. Eu jogo mal, mas não me humilha, por favor. Não me humilha, eu não mereço isso e se alguém morreu pro Sniper. Vamos cair aqui. Ah, passou um Soldier ali. Ah, meu Infernal matou ele. Infernal não me deixa matar ninguém, mata todo mundo, pô. Vamos ver quem que tá aqui. Ok, tem um Pyro ali. Eu gosto do Demon Man porque ele dá risada bem nas horas em que eu também gosto de dar risada. Ai, meu Deus do céu, não! Poxa vida, por que você faz isso comigo, Nucleus? Eu gosto tanto de você, esse é um dos meus mapas favoritos, você fica fazendo isso comigo. Vamos esperar um pouco aqui, vamos ver se esse Soldier desce. Ah, ele caiu ali. Vem, vem, Soldier! Vira aqui, Soldier! Vira aqui! Tô só esperando. Vira! Vem! Ele não vai virar, né? Eu vou ficar esperando à toa. Vai, eu avanço e ele vira. Vem, 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 Pyro! Vem, vem, vem! Ha! Consegui pegar alguém, pelo menos. Uma Mystic Trap besta aí, posicionada num lugar ruim, mas pelo menos consegui matar alguém. Vamos lá, vamos avançando aqui, o Demon Man lá em cima. Ai, meu Deus do céu! Vem, vem! De novo, tinha que ser o Pakun. Desculpa, Pakun! Críticos aleatórios. Eu juro que eu não ativo esses críticos por minha conta. Eu não uso hacks, tá, pessoal? Vem aqui, Soldier! Vem, vem! Passa aqui! Pô, mas esse cara tá esperto com as minhas Trap aqui. Eu não vou conseguir enganar ele. Ah, meu Deus do céu! Pensei que ele fosse subir ali, mas... Ah, uma caixa! Tô, acho que já com umas 5 dessas caixas do fim da linha, quero só ver o que vai vir nesse update. Tomara que venha algo bom. Beleza, consegui matar o Scout ali. Tomara que venha coisa boa nesse update, porque eu tô pretendendo abrir todas as caixas. E, provavelmente, quando eu fizer isso, eu vou fazer um vídeo pra vocês poderem ver. E se divertirem com a minha miséria, porque abrir caixa é uma dessas coisas que não vale a pena. Se você quer um item específico, compensa muito mais comprar o item no mercado da comunidade, por exemplo, do que tentar abrir caixa, porque abrir caixa é quase certeza que não vai sair o item que você quer ganhar. O que é uma pena, porque abrir caixa é tão divertido. Uh! Spam! For the win! Vamos ver se a gente consegue cair aqui e pegar essa vida sem morrer! Ai! Beleza! Soldier ali, vamos jogar umas granadas só pra... Ah! Consegui matar ele, olha só! Tá vendo, gente? Spam! É muito importante vocês aprenderem a mirar direito com o Grenade Launcher. O Infernal é um desses caras que sabe como mirar de Demon Man. Ih! Problemas de conexão... Opa! Oi! 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 Minha internet tem testado uma droga esses dias aí. Vai, pode pegar, Scout, não tem problema. Ai, meu Deus do céu! É! Pelo menos o Scout está vivo. Eu ajudei ele. Bom... Mas como eu estava falando, o Infernal é um dos caras que joga comigo e que... Acho que é um dos melhores Demon Man que eu conheço. Eu não conheço muitos jogadores assim... top. Mas o Infernal é um deles. Enfim, vocês têm que aprender mesmo a usar a mira de vocês direito com o Lança-Granadas e com o Lança-Foguetes também. Mas na dúvida, pessoal, spam é bom o suficiente. Vocês podem ver, eu consigo um punhado de kills. Os dois Spies! Como assim? Eu estou vendo em dobro? Que isso? Bom, e vamos votar... Gully Wash. Acho que não vai ganhar. O pessoal gosta de standing no meu servidor. É um mapa divertido mesmo. Mas beleza. Vamos lá que a gente tem uma partida para ganhar aqui. Vamos nessa. Vamos ver se a gente consegue aqui. Beleza, acertei ali. Isso. Volta aí, Soldier. Seja medroso. Soldier passando ali. Tentando pegar a gente pelas costas e conseguiu. Causou um punhado de dano. Vamos, vamos, vamos. Melee, Melee! Ai, meu Deus! Pelo menos eu tenho honra. Ninguém pode falar que eu não tenho honra. Quando alguém me chama para um duelo Melee e eu estou consciente, eu vou para o duelo. Eu normalmente não vou quando eu estou muito concentrado só e não percebo que a pessoa está me chamando para um duelo. Mas se eu percebo, eu entro no jogo. Porque eu acho divertido. Bom, vamos recuar aqui. Botamos umas sticks ali. Vamos ver se a gente ganha. Isso é um Spy. Bom, vamos conseguir matar ele agora. Vamos avançar aqui. Ver se a gente consegue pegar o Picareta. Ah, ele aqui. Acho que o Engenheiro era mais... É, mas ele ainda está aqui. Então não tem problema. E deixa o pessoal brigando lá no ponto. Não tem problema. Aí eles tiraram as minhas sticks de lá. Então não tem problema sim. Ok, e vamos cair aqui. Ah, meu Deus do céu, não! Eu queria pegar a vida. Certo. Certo. Ah, e temos aqui o ex-candidato à presidência, Aécio Neves. Muito bom. Bom, vamos nessa. Legal, esse Aécio Neves tem jogado bastante no meu servidor. Eu nem sei quem é. Mas toda hora eu vejo. Ele está sendo capturado. Meu Deus do céu. Acho que os dois Snipers me acertaram ao mesmo tempo. Não é possível. Bom, vamos nessa, é. Vamos lá. Opa, Demoman. Demoman. Deixa eu sair daqui. Ai, matei ele. Spam. Spam vence tudo, pessoal. Estão avançando aqui. E os Scouts. Meu Deus do céu. Quase morri ali para aquele Scout com o taco dele. Bom, vamos nessa. Que a gente tem um ponto para defender aqui. Meu Deus do céu. Acho que é o Pakon aquele Sniper lá. Deixa eu voltar. Não consegui sair do spawn ainda. Tá louco, meu. E nós perdemos o ponto. Que isso? De onde veio esse Demoman? Que que é isso? Não vai me matar não, senhor Demoman. Não, não, não. Sai para lá com essas Stick Bombs. Sai para lá. Não quero saber de você não. Será que ele vai me perseguir? Deixa eu ver se ele está vindo atrás. Não, acho que não está não. Certo. Vamos tentar. Passou um Sniper ali. Esse é um Pyro mesmo? Não é um Spy. Vamos tentar chegar nesse Sniper aqui. Deixa eu ver onde é que ele está. Nossa, errei tudo, hein? Ah, mas... Spam. Spam. Vocês vão achar que eu sou o pior jogador de todos. Só consigo matar as pessoas com spam. Mas tudo bem. Pelo menos estou matando. Pelo menos estou matando o povo. Demoman ali longe. O pessoal tentando me acertar. Sai para lá com essas Stick. No final das contas, nem foi o Demoman que me matou. Temos 5 minutos de mapa aí. Vamos lá. Vamos tentar virar esse jogo, gente. A gente está ganhando ainda. Só precisamos capturar o ponto. Vamos que a gente consegue. Vamos, vamos que a gente consegue. Opa! Soldier aqui atrás de mim? Não, senhor. Dave! Esses Sniper estão acabando comigo, mas eu não vou trocar de classe. Eu queria fazer um gameplay ao vivo de Demoman. Demoman que eu nunca faço. E eu vou fazer esse gameplay ao vivo de Demoman. Até porque eu não estou indo tão mal assim. Só estou indo mal. Vamos lá que o povo... Vamos voltar. Tem um Soldier passando aqui. Vamos fazer um pouquinho de spam. Demoman caiu ali. É, nem ouse vir aqui, Demoman, porque eu estou de olho em você. Vamos lá. Esse sniper não deixou avançar. Ah, tchau. É o Pakum. Tinha que ser. O Pakum, para não me deixar avançar. Bom, vamos lá. Vamos lá que meu time está no ponto. Certo. Tem ninguém ali, não? Vamos avançar aqui que ele é um Spy. Sai daí, Spy. Todo mundo sabe que você é um Spy. Só falta eu tomar um backstab dele. Vamos capturar isso aqui. Não deixa o Demoman me matar, não. Vamos capturar isso aqui. Isso! Beleza! Esse Engineer está fazendo o que aqui? Eu vou brincar com as pessoas e dar nisso. Eu não queria matar ele. Eu só queria brincar com ele. Brincar de matar. Vamos nessa. Olha lá. O Soldier pessoal no ponto, fazendo captura. Vamos deixar não. Oh! Valeu aí, Nope. Boa defesa. Valeu mesmo. Explode minhas Sticks aqui. Vamos lá. A gente está quase ganhando isso aqui. É só segurar. Vamos lá. Duas vitórias. A gente já ganhou uma. Vamos ganhar outra também. Vamos nessa, time. Ok. Matamos alguém. Demoman ali. Não. Deixa ele capturar não, time. Pô, time. Vamos lá. Queza. Não! Aqui está. Não! Não. Não. Não! 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 Falou!